Olá, meu nome é Jackson de Santos Pontos, sou maestro da Corporação Musical Homem do Instituto de Caxias, Rio de Janeiro. E hoje nós iremos apresentar a anunciação, como a primeira peça, e vamos apresentar um mix de hip-hop. Espero que os jurados gostem da apresentação, essa é a Corporação Musical Homem do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. A Caxias A Caxias A Caxias A Caxias A Caxias A Caxias Música 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 Música